Essa é a música pra minha melhor amiga Que é legal, só um pouquinho Se a roupa tá lavada, eu não quero tomar Se o lixo tá no canto, eu não quero apanhar Entra o barreiro vago, eu tenho que pagar Se ela tenta, eu tinha um lado, eu não quero se virar A esteira que ela toma e não quer me colar Quero agora cair de laque para passear Ela é quem me vê, meu irmão Vá morar com o diabo que é imortal Ela é quem me vê, meu irmão Vá morar com o sete pede que é imortal Ela é quem me vê, meu irmão Vá morar com o diabo que é imortal Ela é quem me vê, meu irmão Vá morar com o sete pede que é imortal Ai meu Deus, ai meu Deus, o que é que há? Ai meu Deus, ai meu Deus, o que é que há? A nega lá em casa, ela quer trabalhar Se a panela tá suja, eu não vou te levar Quer comer de gordura, eu não quero cozinhar Se a roupa tá lavada, eu não quero irromar Se o lixo tá no canto, eu não quero apanhar E pra ela levar, eu tenho que pagar Se a roupa tá lavada, eu não quero se virar Ai será que ela dorme, não quer me enrolar Quero agora cair de lado e para passear Ela é quem me vê, meu irmão Vá morar com o diabo que é imortal Ela é quem me vê, meu irmão Vá morar com o sete pede que é imortal Ela é quem me vê, meu irmão Vá morar com o diabo que é imortal Ela é quem me vê, meu irmão Vá morar com o sete pede O sete pede, sete pede, sete pede que é imortal Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto